Olha pessoal, vamos continuar aqui trazendo informações para você da região. A gente sabe que hoje é uma quarta-feira com cara de segunda, né? Muita gente aí que conseguiu emendar o feriado, o pessoal que estava em casa ali aproveitou o feriadão prolongado. Aproveita hoje a quarta-feira para voltar a correr atrás de uma oportunidade de emprego aqui na região, combinado? Então a gente separou algumas das vagas que estão disponíveis por aqui. Fica ligado, pega o celular, bate uma foto da tela que as informações vão aparecendo na lista para você. Rodou. Arassatuba tem vagas para atendente, auxiliar de serviços gerais, consultor de vendas e vigilante. O interessado pode se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Prudente tem oportunidades para auxiliar de produção, estoquista, repositor e chapeiro. O interessado em uma dessas vagas tem que encaminhar o currículo para o e-mail balcão arroba presidente prudente.sp.gov.br. Já em Rio Preto tem vagas para açougueiro, atendente, cuidador de idosos e repositor. Para mais informações é só acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Lá no nosso portal de notícias existem outras vagas disponíveis como gerente de negócios e auxiliar administrativo em Adamantina, executivo de vendas em Birigui e consultor de negócios e farmacêutico em Catanduva, além de outras milhares de vagas não só na região como em vários estados brasileiros. É só você acessar sbtinterior.com barra empregos que está tudo detalhado para você.